Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje o vídeo está muito legal, o vídeo está muito especial, eu vou falar para vocês quais são as três melhores marcas de goleiro, na minha opinião. Tá bom? Fica comigo, dá aquela curtida no vídeo para ajudar o nosso canal, se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Vamos então aqui começar mostrando a marca que eu mais gosto na terceira posição, qual é a terceira marca de luvas que eu mais gosto? Vou apresentar para vocês então, a terceira marca que eu mais gosto é a U-Sport. Vou falar para vocês por que eu gosto tanto dessa marca e por que ela está na terceira posição também, tá bom? O que eu gosto na U-Sport? Eu gosto muito da construção das luvas, elas são feitas assim de maneira impecável, não tem nada sobrando, as costuras são muito, muito bem feitas, os materiais que eles usam são de excelente qualidade, desde o velcro até o tipo de látex da Shock Zone, bastante espesso, ou seja, eles capricham demais na construção e não é apenas desse modelo que é a top de linha, é o modelo Super Grip, não. As luvas também que estão, por exemplo, essa aqui é uma luva profissional, é uma Absolute Grip, que está um nível abaixo da Super Grip, mas mesmo assim a construção é muito, muito boa, gente. Excepcional também, materiais muito, muito bem feitos, bem escolhidos, né? Muitos detalhes, olha, 360 aqui na palma, o velcro também de excelente qualidade, todo o design, pessoal, eu gosto muito do design das luvas da U-Sport, eles fazem realmente luvas muito bonitas. E como ela é uma marca especializada em goleiros, então eles capricham demais, eles sabem o que os goleiros precisam. Então eles fizeram essa luva aqui para ser uma luva elite, uma luva promo, uma luva para os jogadores profissionais utilizarem, que é essa aqui, a Super Grip, com esse látex aqui, que tem essas partículas, que tem um grip muito, muito bom. Aí a gente tem aqui a Absolute Grip, que também é uma palma profissional muito, muito boa, equilibra muito bem grip e durabilidade essa palma aqui, é excepcional. Aí eles também tem palmas para chuva, como por exemplo essa Aqua Soft, agora eles tem a nova, que é a Aqua Grip, ou seja, é uma marca que está sempre evoluindo, sempre querendo trazer novidades para os goleiros. Então é por isso que eu gosto da E-Sport, eles tem luvas com proteções de dedo, eles tem luvas, a proteção de dedos deles, chama Bionicle Frame, é uma proteção patenteada, bem diferenciada. Eu ainda não tenho nenhuma luva com esse tipo de proteção, mas em breve eu quero trazer para mostrar para vocês no canal. Ou seja, eles tem uma variedade muito grande de luvas, e são todas muito bem construídas, desde os modelos mais básicos até os modelos profissionais. Então é por isso que a E-Sport é a terceira marca de luvas que eu mais gosto. Vamos falar então agora da segunda marca que eu mais gosto. Será que alguém adivinha qual é? Vamos lá então, a segunda marca que eu mais gosto é a Rinat. Sim pessoal, a marca mexicana. A única marca de luvas assim, mundialmente conhecida, e que tem as suas luvas fabricadas aqui na América do Sul, que não tem as luvas fabricadas na Ásia. Claro que a Adidas também faz luvas na Europa, né? Eu acho que é na Hungria, algum desses países aí, um desses países na Europa. Mas eu não me lembro qual é o país ao certo. Mas enfim, a Rinat produz essas luvas aqui no México mesmo, utilizando o látex alemão na palma, né? Esse aqui é o Omega Grip. Eu gosto... Por que eu gosto tanto da Rinat, gente? Primeiro o design. Eles fazem luvas muito bonitas, muito inovadoras. Eu gosto muito de novidade nas luvas, de ver coisas novas. E eles trazem, a Rinat sempre traz alguma coisa nova. Por exemplo, nesse modelo Kraken, eles pegaram uma luva Whole Finger, que tem um problema. Toda luva Whole Finger, ela tem um problema que ela costuma abrir a costura que tem aqui. Portanto, a Rinat inovou colocando essa tarja aqui de silicone, de borracha, sei lá, aqui, para poder substituir, para poder melhorar o corte Whole Finger. Dessa forma, a luva não abre aqui nesse local, né? E mantendo o Whole Finger. Então, isso é inovação, pessoal. A Rinat inova também quando ela começa a usar a palma estendida nas suas luvas. Eu não lembro, antes da Rinat, de nenhuma luva utilizar esse tipo de palma. Usar o mesmo látex aqui no punho. Eu não lembro. Ou seja, também é uma inovação. Então, a construção dela, gente, muito, muito bem feita. Muito bem acabada. Eu estou mostrando apenas um modelo aqui para vocês. Olha só, esse 360 aqui no dorso. É muito bem feita, gente. Vou mostrar outra. Como eu disse, a Rinat tem muita variedade, gente. Eu gosto da Rinat pelo design, pela construção e pela variedade de palmas e de modelos que eles têm. Uma coisa que a Rinat fica devendo é que o único látex profissional que eles têm é esse aqui. É o Omega Grip, tá bom? É o único látex profissional. Látex alemão Omega Grip. No demais, as diferenças estão no corte e nas cores, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Olha esse corte híbrido aqui, ó. Que diferenciado, gente. Não tem nenhuma luva com um corte igual esse. Se você ver aqui, ó. Não tem. Então, é design deles, pessoal. Coisa muito boa mesmo. Olha, látex natural. Esse número holográfico aqui também é uma inovação. É uma coisa que eu não tinha visto em outras luvas também. Aí eles colocaram aqui esse corpo de neoprene. Olha a construção dessa luva, pessoal. Essa aqui é uma Egotico Quantum Pro. Luva sensacional, gente. Sensacional. É muito bem construída e muito bonita. Concorda comigo? Comenta aí embaixo, gente. Olha, muito bonita. Aí, falando da Rinat novamente, ó. Eles pegam uma luva dessa aqui, ó. Uma outra luva completamente diferente. É o mesmo látex, mas é uma luva leve. É pra quem gosta de luva leve. Olha só. Esse corpo aqui é todo neoprene. É um neoprene embossed, né? Eu esqueci como é que fala em português. É uma forma, né? Eles colocam uma neoprene na forma e faz essa textura no neoprene. Olha que luva linda e diferente, pessoal. Muito diferenciada, muito top. E eles pegaram, por exemplo, a cinta dupla. A Rinat não usava cinta de duas voltas. Aí eles quiseram pôr a cinta de duas voltas, né? Pra atender as necessidades do mercado. Porém, eles não deixaram de colocar a palma estendida. Então, eles mantiveram a palma estendida aqui, ó. Mesmo com uma cinta de duas voltas. Então, isso foi muito legal nesse modelo da De Boss aqui, né? Modelo De Boss. Modelo em corte negativo. Essa aqui, como eu falei, ó. Corte híbrido. Aí a gente tem também a Kraken, corte whole finger. Aí a gente tem essa aqui, ó. Que é um corte gecko. E ela tem proteções de dedo. Ou seja, tem luva pra todas as ocasiões, pessoal. Pra todo tipo de goleiro. Todo tipo de preferência você encontra na Rinat. Então, por isso, pessoal, é que a Rinat é a segunda marca de luvas que eu mais gosto. Vamos falar, então, da marca que eu mais gosto. Será que vocês adivinham? Será que vocês sabem qual é a marca número um, na minha opinião? Vamos lá, então. Vamos falar, é claro, da Reusch, pessoal. A Reusch, a marca alemã, é a minha marca favorita. Eu vou falar pra vocês por quê. Por quê, pessoal? Porque a Reusch, ela é uma marca, assim como a Eusport, assim como a Rinat, elas são marcas especializadas em goleiros. Elas criam luvas como uma prioridade pra elas, né? Então, elas são especialistas nisso. Então, eles fazem muito bem. Além de fazer muito bem, eles têm muita variedade. E a Reusch, como nenhuma outra marca, tem uma variedade absurda de luvas. De todos os tipos. Vou começar pra vocês. Desde o modelo mais simples, olha, aqui, ó. O modelo em corte flat, com a palma G2. Palma de látex profissional, super macia, grip muito bom. Uma luva simples, tá? Mas com uma construção muito legal, gente. Olha, esse aqui é o modelo World Keeper. Olha que legal, cara. Muito, muito legal. Uma luva simples, aqui. Mais profissional. Aí, a gente pega, por exemplo, a Reusch também tem o modelo com o corte, esse corte Evolution. Ó, aqui já é o modelo Free Gel. É, por exemplo, esse corte aqui, eu creio ter sido uma inovação da Reusch. Eu não vi antes da Reusch outra luva utilizar. Então, ó, olha aqui, ó. Esse corte aqui, ó, com o whole finger nas pontas, mantendo aqui um negativo, né? Uma luva, é o roll negative, talvez, né? Eles chamam de Evolution. E é um corte que eu gosto bastante. Aí, nesse modelo, eles inovaram, né? Em colocar somente gel. É só silicone no dorso, né? Não tem látex. Então, tudo isso aqui é uma espécie de borracha, de silicone, né? Eles chamam Free Gel, né? O nome da luva. Mas olha a construção, gente. Olha que coisa linda. Essa luva. E aqui a gente tem outro látex diferente, que é o látex MX2, que é o látex que melhora e equilibra gripe e durabilidade dentro da Reusch. E pra vocês terem ideia, essa aqui é minha. Eu fiz dois treinos com ela bem intensos, dois treinos de duas horas. E ela tá... não tem um arranhão, né? Então, é uma luva excelente, gente. Excepcional. Muito bem construída. Pra falar a verdade, eu não gostava muito do design das luvas da Reusch. Eu achava ela bem assim ultrapassada. De uns tempos pra cá, eles mudaram muito. Então, eu diria que nos últimos dois, dois, três anos, a Reusch melhorou muito o design. Então, com luvas muito bonitas, como essa. Aí, eles passam também por luvas inovadoras, como por exemplo essa daqui. Que já é uma luva com o mesmo corte, porém assim, não tem látex no dorso, não tem borracha, só tecido. Não é o tipo de luva que eu gosto. Porém, é uma luva diferente. Ela tem também a palma SSG, tá? Que é uma palma mais barata, uma palma mais delicada, porém acaba saindo um custo mais barato. Uma palma semi-profissional. Ou seja, eles têm muita variedade, pessoal. Aí a gente pega, por exemplo, essa daqui também é uma palma MX2 com corte flat. Olha só, MX2, uma átex profissional também, porém já no corte flat. Olha que linda essa daqui. Um modelo muito, muito bonito, muito, muito bom. Bom, aí a Royce também tem palmas pra chuva, como a MX2. Olha só, luva pra chuva. Olha, toda em látex, uma construção assim, excepcional. Esse aqui é um neoprene diferenciado. Muito, muito bem feita. Uma luva muito macia. Boa demais. Aí a Royce também inova para os goleiros, trazendo aqui essa speed bump, pessoal. Olha só, com essas bolinhas aqui. Isso aqui, essa luva aqui tem um, talvez, um, se não for o melhor, um dos melhores grips de todas as luvas que eu tenho. É muito, muito bom. Não é o tipo de luva que eu gosto. Não é o tipo de luva favorita que eu usaria em um jogo importante porque ela não tem proteção. É só tecido aqui. Então não é o tipo de luva que eu gosto. Mas a Royce está de parabéns em inovar, em criar essa palma, gente. Eu achei muito bem-vindo, pessoal, esse G3 aqui com essas bolinhas que melhoram o amortecimento. E o grip é muito, muito bom. Então a Royce está de parabéns por criar um produto inovador, pessoal. Inovador mesmo. Por isso que eu gosto tanto da Royce. E agora eu acho que eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver, talvez, talvez, tá, a minha luva favorita. De todas as minhas luvas que eu tenho. Vou apresentar para vocês. Aqui está. Essa aqui é a Royce Supreme G3 Fusion. Olha só, Fit Control a linha, tá? Por que eu gosto tanto dessa luva, pessoal? Primeiramente, o corte. Esse corte flat expandido, híbrido, né? Expandido. É incrível. Ele dá um contato com a bola muito bom. Essas linhas de ergonômicas também parece que ajudam também na hora de você encaixar a bola. Esse látec G3 Fusion também é excepcional. Excepcional mesmo. Tem essa área de abrasão aqui muito, muito bem feita. Esse puxador. Construção, gente, espetacular. Essa luva aqui é europeia, tá? Não é as luvas fabricadas na Argentina. Esse aqui já é o modelo europeu. Ou seja, muita, muita qualidade, pessoal. Talvez se eu fosse jogar uma final de campeonato hoje, qualquer jogo seria essa daqui. O jogo mais importante seria essa a luva que eu iria utilizar. Tá bom? Ou seja, pessoal, a Royce, muita variedade. De palma e de corte, né? G3 Fusion, G3 Speed Bump, AX2, MX2, G2, SSG. Ou seja, pessoal, são muitas, muitas palmas, muitos cortes diferentes. É uma marca que se preocupa muito com os goleiros. Por isso que a Royce entrou aí na minha lista e é a primeira marca que hoje eu mais gosto. Tem gente que vai falar assim pra mim. Cadê as luvas da Nike? Cadê as luvas da Adidas? São os famosos fanboys das marcas, das duas marcas gigantescas, né? Nike e Adidas. Aí você me pergunta, por que que a Nike e por que que a Adidas não estão aí na sua lista? Embora eu goste muito das luvas da Nike e da Adidas, elas têm alguns modelos que estão entre as minhas top 5 luvas, eu não coloco elas por falta de variedade, pois afinal elas não são marcas especializadas em goleiros. São marcas que fazem de tudo. Então, por exemplo, você pega a Nike, o único látex profissional que a Nike tem é o ACC, certo? E as únicas luvas profissionais da Nike são Vapor Grip, a SGT e a Mercurial Touch, que eu nem considero tão profissional porque eu não vejo nenhum goleiro utilizar. Eles não gostam, ou seja, não deu certo. É uma luva que profissionalmente não deu certo. Ou seja, é uma marca que não tem tanta variedade, assim, embora eu goste muito da Vapor Grip, goste muito da SGT, não gosto da Mercurial Touch, gosto muito dessas duas, muito mesmo, tá? Embora eu goste muito delas, falta variedade na Nike, tá bom? Então, por isso que a Nike não entrou. A Adidas é a mesma coisa. Embora eles fazem luvas com construções excepcionais, com design lindo, falta variedade. Hoje em dia, profissionalmente falando, a Adidas tem apenas o modelo Predator, que seria o Predator Pro, né? Tem o modelo Predator com proteções de dedo. É só o Predator, né? O Predator e a Classic. Tem duas linhas, a linha Predator e a linha Classic. Aí a gente tem a Predator com proteções de dedo, a gente tem os látex, dois tipos de látex, um pouco melhor do que a Nike, afinal, eles têm dois látex profissionais, o 2.0 e o 1.0 já é uma vantagem aí perante a Nike, mas mesmo assim ainda falta variedade para a Adidas. Mas mesmo assim eu recomendo demais, essas luvas profissionais da Nike e da Adidas são excepcionais. Se você comprar uma, você não vai se arrepender. Tá bom, pessoal? E aí, gostaram desse vídeo? Foi importante pra vocês? Esclareceu as dúvidas? Então comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa aquela curtida que é muito importante aqui pro nosso canal. E não esquece de se inscrever, tá bom, pessoal? Não deixa de seguir também a gente no Instagram. Eu jogo no Gol, é o nosso Instagram. A gente posta todas as luvas novas que chegam lá no Instagram. Beleza, pessoal? Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!